Quarta-feira de já, dia lindo e sorridente das nossas, notícias da Gringolândia, vamos ver as loucuremes? Alô, alô Realengo, aquele abraço, alô torcida do Flamengo, aquele abraço, alô fãs do 30 Seconds to Mars e obcecadas por Jared Leto, aquele abraço, porque tem uma fofoca maravilhosa de que ele pegou o Alexis Arquette, transexual e irmã da Patrícia Arquette e do David Arquette e da Rosana Arquette, será Brasil, sim, Alexis confirmou toda a história do Looks Like Jesus, Hurts Like Satan, if you know what I mean, e disse que resolveu dividir a pegação com o mundo para dar esperanças para todos os gays. Depois dessa, acho que você tá com bastante gay cred, viu Alexis? Testa, amigo, se você for chamado pra ser jurado do RuPaul's Drag Race, é porque rolou. Se não, não, beijo, outro, tchau. O Jared tá fazendo a bicha muda e não comentou um A ainda. E o Justin Bieber tava out and about, domingo à tarde, em Los Angeles, quando uma Belieber o interpelou. Justin, eu te amo. Mickey, ele responde. Don't touch my car. Não encosta no meu carro. E esse foi mais um show de simpatia do eterno pirralho Bieber, B. Olha, tem que ter muita bondade no coração pra ser Belieber, viu? Já já vocês vão ganhar o Nobel da Paciência, meninas. Merecidão. Don't touch. E se há alguns meses Jennifer Aniston tava dormindo feliz com o zunido de um Oscar buzz, agora ela tá fritando com o irritante som de um G. Pra quem não sabe, Jennifer tá a cota dérima a arrebatar todos os prêmios após seu papel no filme dramaticão Cake. Cake, 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 cake. Mas não vai ser dessa vez que ela vai dar em direta pra Angelina no discurso de agradecimento. Não, não, não. Jen perdeu o Globo de Ouro. O Critics' Choice Awards não foi nem indicada pro Oscar. E perdeu o Swag Awards de novo no domingo. Sabe quem consolou a moçoila de 40 anos? Meryl fucking Strip. Quando Jen perdeu pra Julianne Moore, Meryl foi lá e deu aquele abraço dare dare nela. Você é do tamanho do seu sonho. É o caralho! Você é do tamanho dos seus problemas. Perder um puta prêmio do cinema e ser consolada pela atriz campeã de indicações ao Oscar. Foram 19 e 3 delas, ela levou o hominho dourado pra casa. Fica triste não, Jen. So no one told you life was gonna be this way. E pra me despedir de vocês por hoje, vamos com uma coisa que é igual o Friends. Todo mundo já viu, mas não custa ver de novo. Pechalas da Miley. Yep. Ela fez um topless no Havaí com seu boo Patrick Schwarzenegger. You go, Glenn Cocosauro. Ah, ah, só mais uma. Vocês viram o Zack Elefnex no Swag Awards? Que magro! Será que ele vai ter graça, meu Deus? Ele tá com cara de vampiro tipo o William Dafoe. E agora sim, essas foram as nossas notícias da Gringolândia. Assine o Ok Ok para mais travas, cakes e babas. Ah, e você já conhece o nosso crowdfunding emocionante pra ver se conseguimos juntar uma graninha pra ir cobrir o Oscar? Como ainda não? Então corre lá pro quicante.com.br e conheça nossas super recompensas lindas. Tem camiseta da Miley, autógrafo de famoso. Corre! E aí E aí E aí E aí Good God, you're coming up with reason Good God, you're dragging it out Good God, it's the changing of the season I feel so fat, so follow me down And just click here, if you're out of direction Click here, if you don't belong And just click here, if you feel like a nation Oh, 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 you're such an hypocrite Valeu, lação, tchau, tchau